Oi gente, meu nome é Luana, eu participo do projeto de extensão de consultoria e planejamento de comunicações para pequenas e médias empresas. E a minha empresa escolhida foi a Criativo Organizadores, que foi uma empresa idealizada logo no comecinho da pandemia, em março de 2020, por duas mulheres, a Lúcia e a Flávia. A empresa tem um propósito muito bacana, que é trazer essa organização, a praticidade com os seus produtos. Foi feita uma análise SWOT, onde a gente pode, resumidamente, colocar que as forças e oportunidades é que o produto é de excelente qualidade e elas entendem exatamente do que elas vendem. Elas sabem muito, elas podem agregar muito na vida das pessoas, não só com seus produtos, mas com seus conteúdos, com as suas dicas. As fraquezas e as ameaças, infelizmente, a gente detectou que realmente é a falta de planejamento digital e a falta de presença digital da empresa na internet. Com isso, a gente criou uma nova proposta de conceito para a marca, onde a mulher que comprasse o produto organizador da Criativo Organizadores, seria uma mulher mais organizada, mais ágil, que economiza o tempo e, principalmente, que ela não pensasse na mesmice da organização. Esse acho que foi um dos pontos principais para a gente criar esse novo conceito da marca, que realmente, tanto a Lúcia quanto a Flávia acreditam que a organização não precisa ser alguma coisa chata e sim uma coisa agradável para a mulher. Com isso, foi criado o conceito de missão, visão e valores, porque a empresa não tinha, então a gente criou esses valores para ela, que são essenciais, e nós realizamos algumas propostas para a empresa. A primeira proposta é uma nova plataforma de venda, a segunda é a nova identidade visual, a terceira é a produção de conteúdos para elas trazerem todas essas dicas, esse conhecimento que elas realmente têm, e não agregar somente com os produtos, mas exatamente com esse conhecimento que elas têm. A quarta proposta foi trazer influenciadoras, a gente acredita que o meio digital é, sim, influenciado por essas pessoas, por essas mulheres, então a gente acredita que também ajudar uma influenciadora, trazer isso para ela, pode influenciar as pessoas que estão ao redor dela. A proposta 5 foi realmente incluir eles no, a marca no conceito digital pelo Google mais Business e os anúncios, né, e a proposta 6 foi trazer os catálogos, para quem chamasse no WhatsApp ou por e-mail, que tivesse esses catálogos prontos e fáceis para as pessoas verem, dividido por categoria e tudo mais, onde até ele trouxesse dicas, dimensões de produtos, que é muito importante. Aqui foi realizado um calendário de postagens, né, para a proposta da produção de conteúdos, entre novembro e dezembro. Então a campanha terminaria no dia 31, que seria o último post de final de ano, né. Aqui foram algumas peças das redes sociais que nós fizemos. Quem somos, uma dica de série, como o produto pode ser utilizado. Então fizemos também a parte de humor, que as mulheres gostam, trazendo esse público feminino, utilizando uma personagem de uma série que é extremamente organizada, né. Fizemos reels, que são de grande importância agora para o mundo digital, onde a gente mostra como é utilizado o organizador de sapatos. E nesse outro videozinho, mostramos também como é utilizado de diversas maneiras o mesmo organizador com diversas formas. Foi pensado também em uma nova playlist para a criativa, onde as mulheres que estão organizando, que estão comprando o organizador, possam escutar e se divertir para tirar aquela mesmice da organização, que é o conceito da marca. Aqui tem alguns exemplos de stories. Quando eles foram para o ar, eles foram bem melhores organizados. Aqui é a playlist que foi criada. A playlist que foi criada, ela foi criada com próprias músicas que as pessoas, que as clientes enviavam, né. A gente perguntou e elas enviaram algumas músicas. Então a gente incluiu isso para que tornasse uma coisa global. E também as pessoas podem incluir músicas que elas quiserem. Aqui foi a parte do e-commerce, que a gente alterou a parte visual dele, né. Então esse é o antes e esse é o depois. Colocamos um novo banner, deu uma screen. E nós adicionamos o popchat aqui. Trazendo uma comunicação mais rápida para o cliente. Elas queriam também uma nova embalagem, não uma embalagem de papel tardo, nem nada do tipo. Então a gente criou uma embalagem azul e que onde a frase realmente impactasse era que chegasse. Aqui a gente pode analisar os resultados das redes sociais. Partindo do zero, né, que o primeiro post foi zero. Com a nossa campanha ela já estava em alcance de 77, foi aumentando e aumentando para 101, semana e meia. Aqui é o resultado dos stories. Esse aqui foi o primeiro stories que ela postou na plataforma. E esse aqui foi um dessa semana que a gente atingiu, acho que foi o maior número de visualizações por enquanto. E esse foi o meu trabalho da Criativa Organização. Se vocês puderem seguir, gostaram da empresa, gostaram do que elas trazem, do conceito, vocês podem seguir. Muito obrigada.